e aqui vai aparecer o e-mail, o nome do utilizador e a senha como eu sempre uso o e-mail do jogo, eu vou colocar aqui o e-mail do jogo o nome do jogo e aqui você põe a sua senha pautarão digamos que você já fez todo esse processo você vai desencar aqui na caixinha e vai apertar o e-mail do jogo depois disso eles vão mandar o código do e-mail do jogo e aí você vai lá, aperta o e-mail do jogo e pronto só vamos tentar criar e aí 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 Ninguém respeita Pior que de noite é a mesma coisa É pior É cachorro latino Tá Pior que de noite 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 Pior que de noite